Tem 63, é o processo 48.517.17.2651. Pedido de subrogação dos benefícios da conta de consumo de combustíveis fósseis para a UTE Manau Ar. Relatou o doutor André Viptoni, agora, e relator do voto visto, doutor Julião Coelho. Não, relator do voto visto é o Romeu, né? Não é? Voto visto foi eu, sim. É, não é o Julião. Esse caso aqui é um pedido de reconhecimento do direito do CCC, dessa usina Manauara, instalada em Manaus. A argumentação divergente é que ela é semelhante ao que se tratou da UTE Cristiano Rocha e da usina termoelétrica Ponta Negra. Então, tratando principalmente de um caso semelhante, o que se pleiteia é que o princípio da isonomia, né? Porque, na verdade, nós concedemos em outras situações, até mesmo lá em Manaus, o benefício da CCC e para essa não estaria concedendo. com o que eu também concordo com o princípio da isonomia e declaro meu voto aderente ao do voto do diretor relator. Então, também nesse caso, proclamo que a diretoria decidiu, por maioria, votos, então, do doutor André, Edivaldo e Jurosa, vencido o meu voto. Mas a diretoria, então, decidiu no sentido de que a conversão da UTE Manauara para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC, desde que haja redução do dispêndio da conta. Ao caso, é aplicável o artigo 27, parágrafo 1º da Resolução Normativa 427-2011 e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos no preço do contrato de geração atrelados ao TEM Manauara para atendimento ao serviço de distribuição. decidiu ainda a diretoria por determinar a SRG que analise se houve, de fato, redução do dispêndio da conta de CCC para que, se confirmada a redução, elabore minuta de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação. É isso, que foi o voto condutor do diretor relator, André. Ok? Terminamos? Vamos começar?